E bora fazer mais um vaquejado aí, pra toda a galera que gosta de curtir E vai aquele grande abraço aí pra meu parceiro Daniel aí, na aldeia Carnaúba Meu parceiro Lenildo, vai aquele abraço aí de anustecado aí, na fazenda Recado dos vaqueiros, chama na volta sim vaqueiro No amor escondido, é bom demais, só no boi sabe meu amor e ninguém mais No amor escondido, é bom demais, só no boi sabe meu amor e ninguém mais Aclanilson, divulgações Vamos te amar, eu sei que é proibido, o namoro escondido fica entre eu e ela Não se revela, não é pra ninguém saber, se é tosada de Deus, no amor estamos perdidos No amor escondido, é bom demais, só no boi sabe meu amor e ninguém mais No amor escondido, é bom demais, só no boi sabe meu amor e ninguém mais No amor escondido, é bom demais, só no boi sabe meu amor e ninguém mais